E eu quero brincar às escondidas contigo. E dar-te as minhas roupas. E dizer que gostas dos teus sapatos. E sentar-me nos degraus enquanto tu tomas banho. E massajar o teu pescoço. E beijar-te os pés. E segurar-me na tua mão. E ir comer uma refeição e não me importar se tu comes a minha comida. Encontrar-me contigo no Rúdi. E falar sobre o dia. E passar à máquina as tuas cartas. E carregar as tuas caixas. E rir da tua paranoia. E dar-te cassetes que tu não ouves. E ver filmes ótimos. Ver filmes horríveis. E queixar-me da rádio. E tirar-te fotografias a dormir. E levantar-me para ti buscar café e brioches. E filhados. E ir ao florã da café à meia-noite. E tu a roubares-me os cigarros. E a nunca conseguir sequer achar um fósforo. E falar do programa de televisão que vi na noite anterior. E levar-te ao oftalmologista. E não me rir das tuas piadas. E crer-te de manhã. E deixar-te dormir um bocado. E beijar-te as costas. E tocar na tua pele. E dizer quanto gosta do teu cabelo, dos teus olhos, dos teus lábios, do teu pescoço, dos teus peitos, do teu rabo, do teu... E sentar-me nos degraus a fumar, até o teu vizinho chegar a casa. E sentar-se nos degraus a fumar, até tu chegares a casa. E preocupar-me quando estás atrasada. E ficar surpreendido quando chegas cedo. E dar-te girassóis. E ir à tua festa. E dançar até ficar todo negro. E pedir desculpa quando estou errado. E ficar feliz quando me desculpas. E olhar para as tuas fotografias. E desejar ter-te conhecido desde sempre. E ouvir a tua voz no meu ouvido. E sentir a tua pele junto à minha. E ficar-me assustado quando estás zangada. E um dos teus olhos vermelho e o outro azul. E o teu cabelo para a esquerda. E o teu rosto para o oriente. E dizer-te que és lindíssima. E abraçar-te quando estás ansiosa. E amparar-te quando estás magoada. E querer-te quando cheiro. E ofender-te quando toco. E choramingar quando estou a pé de ti. E choramingar quando não estou. E babar-me para o teu peito. E cobrir-te à noite. E ficar frio quando me tiras o cobertor. E quente quando não o fazes. E derreter-me quando sorris. E desintegrar-me quando te rris. E não compreender porque é que pensas que te estou a deixar quando eu não te estou a deixar. E pensar como é que tu podes achar que alguma vez te podia deixar. E pensar em quem tu és. Mas aceitar-te na mesma. E contar-te sobre o rapaz da floresta encantada. De árvores de anjo. E que voou por cima do oceano. Só porque te amava. E escrever-te poemas. E pensar porque é que tu não acreditas em mim. E ter um sentimento tão profundo que para ele não existam palavras. E querer comprar-te um gatinho. Qual teria ciúmes porque teria mais atenção que eu. E atrasar-te na cama quando tens de ir. E chorar como um bebê quando finalmente vais. E ver-me livre das baratas. E comprar prendas que tu não queres. E levá-las de volta. E pedir-te em casamento e tu dizeres não outra vez. Mas eu continuo a pedir-te. Porque embora tu penses que eu não estou a falar a sério, eu estou mesmo a falar a sério desde a primeira vez que te pedi. E vaguiar pela cidade. Pensando que ela está vazia sem ti. E querer aquilo que queres. E achar que me estou a perder, mas saber que estou seguro contigo. E contar-te o pior que há em mim. E tentar dar-te o meu melhor porque não mereces menos. E responder às tuas perguntas quando deveria não fazer. E dizer-te a verdade quando na verdade não quero. E tentar ser honesto porque sei que preferes assim. E pensar que acabou tudo. Mas ficar agarrado há apenas mais dez minutos. Antes de me atirares para fora da tua vida. E esquecer-me de quem sou. E tentar chegar mais perto de ti. Porque é maravilhoso aprender a conhecer-te. E vá bem o esforço. E falar mal contigo. E tal ainda é para eu. E fazer amor contigo. Matar-te três na manhã. E... De alguma maneira... De alguma maneira... De alguma maneira... Transmitir algum do... Esmagador. Imortal. Irresistível. Incondicional. Abrangente. Preenchedor. Desafiante. Contínuo. E infindável amor que tenho por ti.